Bom pessoal, feito tudo isso aqui, então o que a gente vai fazer agora? A gente já pode estar enviando o nosso projeto, tá ok? Vejam que aqui, nesse processo de compilação, eu não tenho... Envia suas compilações usando o Xcode 6 ou Application Loader 13. Então pessoal, esse cara, tanto faz, pode usar o Xcode para enviar para o teu projeto ou através do Application Loader. Eu tenho usado sempre o Application Loader, porque eu não criei através do Xcode. Então, tanto faz, vamos fazer através do Application Loader aqui. Mas veja que ele não está aqui. Como é que a gente faz isso? Agora entra alguns macetes aí, muito importantes, tá ok? Então, para começar, vamos lá dentro do Apple, aqui no developer.com, vamos em contas aqui. Certo? E vamos aqui em certificados e tudo mais. Então, para você enviar, veja que para a gente testar, você vai ter que ter então aqui um certificado de distribuidor, tá pessoal? Por favor, criem aqui um certificado de distribuidor. Você vai vir aqui, vai clicar aqui um de produção, tá ok? Você vai continuar, certo? Aí você vai ter que fazer todo aquele processo lá também. criar a chave, o Key Channel lá. Daí você vai lá, vai lá aqui dentro. Deixa eu fechar esse cara aqui. Deixa eu fechar esse cara, deixa eu minimizar esse cara aqui. Você vai vir aqui nas chaves, ó pessoal. Aqui nas chaves, você vai vir aqui e vai criar aqui. No caso, no caso, quando você já tem, você não se preocupa mais com isso, tá pessoal? Só no caso, se você não tivesse um certificado. Como você já vai ter, então você não vai ter esse problema aqui, tá ok? Depois que tu fez, tu continua aqui, tu seleciona aquele certificado que tu fez lá. Mas tu faz isso lá dentro do Mac. Veja que aqui estou dentro do Mac, tá? Enfim, tu tem que ter o certificado, ele seleciona, vai fazer. Isso aqui já ensinei para vocês, tá? Como fazer. Você também vai ter que ter aqui um Provision Profiles aqui. Para esse Anotações, veja que nós temos aqui um Desenvolvedor, tá certo? Nós temos esse Desenvolvedor aqui. Então, você vai ter que criar. Veja que eu não tenho aqui para distribuir esse Anotações. Eu não tenho para distribuir, tá ok? Então, vamos criar um, esse sim. Esse aqui a gente não tem ainda, vamos ter que criá-lo. Então, olha aqui, ó, App Store. Vamos continuar. Selecionamos esse Anotações aqui, ó, porque é para ele mesmo. Certo? Aqui nós temos aqui, seleciona o certificado. Se você não tivesse, ele não ia funcionar. Então, tem que ter esse certificado aqui. Certo? Que é o que a gente criou lá em cima. Tá? Então, aqui, deixa eu botar aqui o nome para identificar esse cara aqui lá no portal. Vejo que eu não vou mais testar esse cara aqui, ó. Vejo que nós tínhamos esse Anotações aqui, tá? Nós tínhamos esse Anotações aqui. Daqui, então, Anotações Desenvolvedor. Vamos gerar aqui, ó. Vejo que ele gera. Tu pode fazer o download dele. Pode dar dois cliques. A mesma coisa, tá, pessoal? Até isso aqui, o que tu tem que fazer? Tu tem que fazer isso aqui, na verdade, lá dentro. Porque senão, tu vai ter que copiar esse arquivo lá para o teu Mac. Tá ok? Então, vamos fazer isso aqui já direto lá dentro do Mac. Aqui, ó. Vamos abrir aqui o... Deixa eu ver aqui o... Esse browser aqui. Deixa eu acessar aqui. Veja que agora estou dentro do Mac. O ideal é aqui porque tu precisa igual executar ele, né? Então, vamos acessar aqui. Ok. Então, olha só, pessoal. Vamos vir aqui em Aula aqui. Vejo que nós temos aqui... Essas Anotações aqui eu já mudei, ó. Então, vamos lá. Vamos criar aqui um novo. Agora, de Distribuidor. Para mim poder distribuir esse cara aqui. Essa minha aplicação. Esse aqui é o primeiro, então, é o primeiro mesmo. Se fosse um outro aqui. Tá? É o de Anotações mesmo. Aqui está o meu certificado. Continuar. Aqui, vamos dar o nome aqui de Anotações. Anotações. Vamos apagar esse cara aqui. Vamos continuar aqui. Vamos fazer aqui um download aqui dele. Olha, você tem que fazer download e dar dois cliques nesse cara aqui. Anotações. Vamos ver aqui. Será que já fez o download dele? Clicamos de novo aqui. Vamos lá para dentro de Transferências. Anotações. Está vendo aqui? Tem aquele primeiro. Aí, eu cliquei duas vezes aqui. Então, ele abriu duas vezes esse cara aqui. Então, você pode vir aqui também para ser mais fácil, quem sabe? Vem aqui em Transferências. Olha, anotações. Vamos pegar esse terceiro. Olha, 22, 38. Tem que dar dois cliques, tá? Pá, pá. Dei dois cliques nele. Então, agora sim. Está tudo ok. Ufa! Finalmente, a gente fez tudo isso aqui. Agora, aqui no Delphi, pessoal. Aqui no Delphi, então. Veja que o iOS 32 bits, ele nem sequer tem aqui o de distribuição, tá ok? Então, o que a gente vai ter que usar? Tem que usar esse cara aqui. Tem que usar esse cara aqui, obrigatório. Daí, você vai pegar aqui Application Store. Certo? Porque eu quero estar distribuindo esse cara aqui. Tá ok? Então, você vai ter que fazer isso aqui. Então, vamos lá. Então, em Toes. Vamos só certificar, então, que aqui em Project Options, aqui no Version Info, ele está com videoaulas nele.anotações. Tem que ser, senão não vai funcionar. Aqui, veja que ele é tanto para iPhone quanto para iPad. Está para os dois. Certo? E aqui, muito importante, pessoal. Para ele... Onde é que estamos aqui? Muito importante. Aqui, em Compiling, aqui, tem que marcar aqui, em Other, tem que marcar essa opção aqui. Generate iOS Universal Binário, para ele rodar tanto no 32 bits quanto no 64 bits. Ele vai rodar em todas as plataformas, tá ok? Então, não esqueça disso, senão não vai funcionar. Eu já passei por uma série de dor de cabeça com relação a isso aqui. Vamos lá em Options aqui agora. Aqui, então, iOS 64 bits, Application Store. Certo? E aparece aqui, então, anotações. Olha só que beleza. iPhone, aqui, ó. De distribuição. Beleza. Show de bola. Certo? Vamos agora fazer um build aqui. Certo? Ele vai compilar. Vejo que está usando o Provision File Annotation, anotações, certificado iPhone Distribuição. Ou seja, esse aqui já é realmente para a gente poder fazer essa distribuição aqui. Tá ok? Ele está processando ainda. Temos que aguardar aqui um pouquinho isso aqui. Ok? Oba! Finalizou aqui. Nenhum erro. Tá certo? Se a gente for olhar aqui, olha só tudo que ele fez, pessoal. O Using Provision Profile, com certificado. Ou seja, beleza pura. Tá ok? Ele finalizou com sucesso. Então, pessoal, isso aqui agora está simples, mas eu tive bastante dor de cabeça quando eu tinha pouca documentação sobre isso aí. Então, eu sofri muito para aprender isso aqui. Hoje está bem tranquilo. Hoje eu consigo me virar 100% nisso aqui. Certo? Mas já passei muita perenha, como se diz, né? Então, para vocês já vai ficar tudo mais fácil. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Para finalizar, antes de eu poder fazer o deploy lá na App Store, vamos ter que fazer mais uma coisinha aqui. A gente vai vir aqui em Deployment aqui e vamos vir aqui em Deploy. Estão vendo aqui? A gente vai fazer o deploy. Opa! Vamos pegar aqui, então, o iOS 64-bit plataforma. Certo? Já vai com todos os arquivos aqui necessários. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Anotações aqui e tudo mais. E vamos fazer o deploy desse camarada aqui. Tá ok? Vamos vir aqui. Vamos conectar com a minha máquina remota. Certo? Então, o que a gente fez aqui? Nós conectamos com a minha máquina remota. E aqui, agora a gente vai fazer o deploy lá. Então, para onde a gente vai fazer o deploy, pessoal? Lá para o meu Mac. Ou seja, lá para... Aqui para o meu Mac. Agora, abrir o Mac aqui. É para ele que eu vou fazer o deploy. porque através dele é que eu vou estar enviando este arquivo através do Application Loader. Exatamente como ele disse aqui, ó. Veja o que ele disse aqui, ó. Então, fazer aqui através do Xcode ou do Application Loader. Então, a próxima videoaula, então, a gente vai finalmente estar finalizando isso aqui e enviando para revisão esse aplicativo. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou aguardar a finalização aqui. e depois a gente envia, tá ok? Um abraço e tchau.